Limeira conta com o campeonato master de futebol na categoria cinquenta anos. A grande final da primeira edição aconteceu na praça de esportes Eduardo Basso no CECAP. Frente a frente, Fazendinha e Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, fizeram uma grande final. O público foi recorde por se tratar da primeira edição que homenageou o eterno presidente da Liga Desportiva Limeirense, Antonino Alcântara Teixeira Martins. Aliás, nosso guru, o homem dos dois amores, foi bastante prestigiado pelos atletas e torcedores. Logo no início do jogo, uma verdadeira pintura. No cruzamento da esquerda, a zaga da ABB fez o corte parcial e Vanderlei Savassi, Lei, fez um golaço de bicicleta. Esse vale a pena rever. Fazendinha, 1 a 0. Na bola que foi lançada, a Fazendinha pediu pênalti em cima do atacante lei. O artilheiro da competição Padovan, de Iracemápolis, tentou de longe. Edivan, de longe, tentou surpreender o goleiro da ABB, Carlão. O empate da ABB veio aos 30 minutos. No cruzamento de Rinaldinho, Du subiu bem e deixou tudo igual, 1 a 1. No bom lançamento, Du foi travado na hora certa pelo zagueiro Robson da Fazendinha, quase a virada da ABB. Em lance duvidoso, novamente Du é travado na hora do arremate. No início da segunda etapa, Naldinho faz boa jogada pela esquerda e quase surpreende o goleiro Nando. A bola caprichosamente bateu no travessão. Na sobra, a zaga evita o gol da ABB. A Fazendinha responde com Padovan. Mais Fazendinha. De longe, pra fora. Até que aos 20 minutos, Jacir coloca novamente a Fazendinha em vantagem. Dois a um. Dema queria o dele. Outra vez, Dema, chuta e a bola bate no travessão. Na sobra, Lei vai na rede, mas o árbitro já havia assinalado o impedimento. Jacir arrisca. Carlão defende. E foi só. Fazendinha campeã. Dois. ABB. Vice-campeã. Um. Muita festa da equipe da Fazendinha. Campeã da primeira Copa Master de futebol 50 anos. Fazendinha! Um! Fazendinha! Um! Fazendinha! Um! Fazendinha! Um! Fazendinha! Um! Fazendinha! Na premiação, a equipe do nosso clube ficou com o terceiro lugar. Ao derrotar na preliminar, a Saltense, por um a zero, com gol de rato. Dema fez a entrega do troféu. Antonino Alcântara Teixeira Martins, o homem dos dois amores, agradeceu a homenagem que recebeu e elogiou a organização do torneio. Contento. Eu talvez nem mereça isso, embora eu trabalhe com futebol há 53 anos. Fiquei muito contente com o que a liga fez, que o vaguinho lá da liga lá me fez e prestar essa homenagem aí. Um torneio maravilhoso, eu assisti os jogos, gostei demais, Fernando. Eu acho que o futebol de Limeira está de parabéns. E os dois times aí fizeram uma boa final, né, Antonino? Valorizou bastante a competição, né? Graças a Deus, foi muito valorizada, tanto a primeira como a segunda rodada foram maravilhosas. Estou muito contente, Fernando. Graças a Deus o futebol do amador de Limeira. Sério de parabéns. O troféu de vice-campeão foi entregue pelo comentarista Tatinha, ao capitão da ABB. Medalhas também foram entregues à equipe. O artilheiro da competição, com seis gols, Padovan, da Fazendinha, também recebeu seu troféu. Fala um pouquinho do campeonato que vocês conquistaram. Então, na verdade, é... foi uma junção de amigos, né? É... surgiu da ideia do ti da Fazendinha e o pessoal que a gente jogou futuramente contra, a favor e surgiu essa união. Graças a Deus, a gente se consagrou campeão, mas a vitória é de todos, porque a gente com 50 anos, podendo tá batendo uma bolinha e é muito gratificante, né? A gente sair, sair campeão desse primeiro campeonato de 50 anos, que é o cinquentão. Queria agradecer muito vocês, a Deus, a minha família, esposa, filhos e a família Fazendinha. E fala um pouquinho desse golaço que você fez aí de bicicleta. Pois é, rapaz, há trinta anos atrás, mais ou menos, futebol de salão, cara, na Secap, eu não lembro se a escola, se é a Taliba, eu não me lembro meio, mas era... o tempo cacoada era... era de quadro, hoje eu fiz um gol de bicicleta no João Leita, mais de trinta anos. E hoje, na Secap, novamente, depois de trinta, mais, mais de trinta anos, pude ter a felicidade de fazer outro gol de bicicleta e dar o título pro Fazendinha. Nando, também da Fazendinha, foi o goleiro menos vazado no torneio. Sofreu apenas dois gols. E pra fechar a premiação e a festa da noite, Antonino e Cascão fizeram a entrega do troféu de campeão à Fazendinha. Parabéns a todos que participaram da primeira edição do Campeonato Master acima de cinquenta anos. Muita festa na Praça de Esportes Eduardo Baço, no Secap. Graças a Deus, é... a Fazendinha conseguiu montar essa equipe aí. Conseguiu resgatar os cacos do passado. E outra, mais amizade mesmo, a gente toca o time. Cada um doa um pouquinho, ninguém ganha nada, nem no quarenta e nem aqui. E todo mundo que chega lá é bem-vindo. E eu falo assim, todo mundo quer vir, mas a gente tem que escolher, né? E graças a Deus, que nem você tava falando aí, nós... o primeiro ano que eu já montei no quarenta, nós fomos campeão no quarenta e fomos campeão na Copinha também. E agora, no primeiro ano de cinquenta, nós fomos campeão de novo. É o eneco, só isso. E a BB aí, que sempre tá, né, junto com vocês aí, chegando nas finais e valorizou demais o título de vocês, né? Ah, o pessoal da BB tá de parabéns também, entendeu? É um time que já conquistou muito aqui, entendeu? E, que nem você disse, é... tem que dar os parabéns pros caras também, valorizou muito, vendeu caro o título pra gente. Mas, tem que sair um campeão, como foi no quarenta eles e nós no cinquentão. É uma vez de cada, né? Vamos pensar assim.